TV Artilheiro Agora vai ser o jogo na Arena Castelão Qual vai ser a principal mudança da equipe Para esse jogo, postura, como vai ser? Olha, a principal mudança que a gente tem que ter É saber que a gente vai estar em um estádio com dimensões maiores E que o Cordino não vai se defender a todo momento E a gente precisa dessa vitória para que a gente possa garantir a nossa classificação Como o Castelão é um campo muito grande, muito largo Eu acredito que nenhuma equipe no futebol mundial Consiga se defender durante 90 minutos Então a gente tem que atacar a todo momento Para que a gente possa conseguir abrir o placar Depois que a gente fizer um gol, tenho certeza que eles vão vir para cima Porque eles vão querer o empate E a gente, como tem grandes jogadores de velocidade na frente A gente vai conseguir fazer um grande jogo e sair daqui com resultado positivo Vocês já vão para a quarta partida no ano contra o Cordino Você já conhece bem? Isso é um fator positivo para enfrentar o adversário no sábado? Fator positivo porque a gente já conhece o nosso adversário Mas também se torna um pouco difícil porque eles também já conhecem a gente A forma de a gente jogar, né? Como a gente conhece eles, eles também conhecem a gente Mas a gente não tem que pensar nisso Porque a gente sabe que está diante do nosso torcedor A gente está em casa e precisamos dar essa vitória ao nosso torcedor Porque já foram três jogos aqui e a gente não conseguiu vencer ainda Então a gente tem que chegar lá Diante do nosso torcedor, fazer um grande jogo Para que a gente possa sair com a vitória e a classificação Fator?